Por que o Corpus Christi sempre é celebrado na quinta-feira? Para entender por que Corpus Christi sempre cai numa quinta-feira, é importante saber como funciona duas datas especiais, o Carnaval e a Páscoa. A Páscoa é crucial para determinar o calendário. Ela é celebrada no domingo seguinte à primeira lua cheia, após o dia 25 de março. Neste ano, ocorrerá 30 de maio. Essa data influencia a definição do dia de Corpus Christi, que é sempre celebrado 60 dias após a Páscoa, levando-nos à quinta-feira. Depois de definir o dia da Páscoa, marcamos a terça de Carnaval, que é 47 dias antes, por exemplo, em 10 de fevereiro neste ano. O Corpus Christi ocorre exatamente 60 dias após a Páscoa, na quinta-feira seguinte ao domingo da Santa Trindade. Esse domingo ocorre 50 dias após a Páscoa e segue o Pentecostes. O motivo de sempre ser celebrado na quinta-feira é uma tradição católica que remete à Santa Ceia, quando Jesus Cristo se reuniu com seus 12 apóstolos, que teria ocorrido também numa quinta-feira. O Corpus Christi começou a ser comemorado pelo Papo Urbano IV, em 8 de setembro de 1264, quando ele publicou uma bula papal sobre o tema. O documento, que recebeu o nome de Transiturus, foi responsável por estabelecer a data e conceder indulgências às pessoas que fossem à missa nesse dia. De acordo com informações da BBC, São Tomás de Aquino foi designado pelo Papa para criar o ritual da celebração. No entanto, o representante da Igreja Católica faleceu poucos dias após a celebração, em 2 de outubro, o que atrasou a aceitação do feriado. O Corpus Christi só começou a ser comemorado de forma mais destacada em 1331, através do Conselho de Vienne.